Oi, eu sou a doutora Cristiane e uma dúvida que sempre aparece nas consultas é sobre a durabilidade do implante. Ele é mesmo pra vida toda? Antes de saber a resposta para essa pergunta, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber toda semana dicas e conteúdos para manter a saúde da sua boca em dia. Os implantes dentários são desenvolvidos sim, para durarem a vida toda. Hoje, eles são feitos com a máxima compatibilidade ao tecido ósseo do paciente e isso elimina o risco de rejeição e garante maior durabilidade. É claro que para garantir o sucesso do tratamento é fundamental que o procedimento seja realizado por profissionais especializados. Aqui no Odonto Company você conta com os melhores especialistas e tecnologia de ponta para garantir a longevidade do seu implante. Ter o sorriso que você sempre sonhou está mais fácil do que pensava, não é? Faça uma avaliação em uma de nossas clínicas. Vai ser um prazer te atender. Até a próxima!